Refira-se que o Corredor do Rio-Lessa é uma associação que tem como metas a despoluição, reabilitação ecológica, valorização paisagística, cultural e socioeconómica deste ativo e recurso que é o Rio-Lessa. Na sua intervenção, o ministro reiterou que vai investir cerca de 50 milhões de euros em projetos de reabilitação e valorização fluvial, confirmando que o conjunto dos projetos de reabilitação tem de ser executados até 2023. José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valor, que integra esta associação intermunicipal, congratulou-se com este investimento que vai permitir, para além do mais, a requalificação das margens do Rio. Temos dois anos para executar 4 milhões em soluções de, digamos assim, é tratamento das margens, digamos, renaturalização, isto é um apoio muito específico, mas é um apoio que tem depois uma tradução muito concreta e importante, porque estas soluções, a bioengenharia, permite-nos que as margens possam ser utilizadas, por exemplo, para a mobilidade, neste caso, através de caminhos, por exemplo, ou andar de bicicleta, ou vir até ao rio, estar ali sentado, portanto, permite uma utilização desta infraestrutura azul. Isto é uma infraestrutura azul. Isto é uma infraestrutura azul.